Oi Mônica, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão assistindo Manhã Total. Pois é, mais um evento esportivo aqui em Uberlândia, organizado também pela Futel. E a gente está aqui pra falar sobre isso, que é um evento, que é uma corrida, que vai acontecer lá no Batalhão. E vamos conversar com o Robson, que está por dentro de tudo que vai acontecer, de como que essa corrida vai acontecer. Já contei pro pessoal que vai ser no Batalhão, e isso é uma novidade, né? Muita gente não conhece aquela parte de Uberlândia, não é isso, Robson? Verdade. A gente tem bastante eventos de corrida aqui na cidade de Uberlândia, e a maioria desses eventos estão concentrados aqui no Parque de Sabiá. Nessa proposta de parceria entre a Futel e o 36º Batalhão, a gente vai estar oferecendo essa corrida lá no Batalhão. É uma oportunidade das pessoas estarem conhecendo outra parte da cidade de Uberlândia, e a população do bairro também está sendo presenteada com os corredores, passando pelas ruas próximas às suas casas. Como que vai funcionar a corrida? Quem pode participar dela? Então, a corrida, todas as pessoas, a partir de 16 anos de idade, podem não estar participando da corrida. Tanto pessoas do sexo masculino como feminino. Não precisa ser profissional, não? Não. Na verdade, a corrida tem aquelas pessoas que são profissionais, mas a grande maioria das pessoas são pessoas normais, que nem a gente, simpatizantes de corrida, pessoas que gostam de praticar esportes. E a gente está oferecendo uma distância de 7 quilômetros, que vai ser a corrida. A corrida vai ser bastante interessante, vai ser uma corrida num percurso misto, que vai ser asfalto e terra. Muito legal. Então, vai ser um pouco diferente do que o pessoal, atualmente, tem aqui na cidade de Uberlândia. E existe alguma premiação para esse pessoal? Há também a inscrição. Duas perguntas, Luma, Robson, para saber se o pessoal tem que fazer o pagamento da inscrição. Sim. A inscrição é no valor de 40 reais. Ela pode ser realizada na Avenida Anselmaus dos Santos, número 1186, bairro Santa Mônica. E em relação à premiação da corrida, terá a premiação para os cinco primeiros colocados, geral, masculino e feminino com troféu. Terá uma premiação por faixa etária, por idade. Essa faixa etária começa de 16 a 19 anos, de 20 a 24, de 25 a 29 e assim por diante, até os 70 anos de idade. E os três primeiros colocados por faixa etária receberão um mini troféu, que é um troféu um pouco menor. E todas as pessoas que completarem o percurso da corrida de 7 quilômetros irão receber uma medalha de participação. Muito bom. Acaba que é um incentivo também, né? Também. E outra coisa interessante, né, de falar que a corrida será cronometrada por chip, por chip descartável, todo mundo terá... Não tem como burlar isso também, super organizado. Será muito bem organizado, nos mesmos moldes das corridas que o pessoal está acostumado aqui na cidade. Robson, onde vai ser a corrida? A corrida será no 36º Batalhão e a largada vai ser de dentro do batalhão e a corrida acontece nas mediações do batalhão, com a chegada também no interior do batalhão. É isso aí, Mônica. Mais um evento esportivo aqui na cidade, mais uma corrida. E para quem quer ter mais informação, pode ligar na FUTEL, 3235-6289. Aí você pode saber direitinho qual o horário, onde faz a inscrição e onde vai ser a corrida, que é lá no 36º Batalhão. Ok? Espero que você também corra, porque a gente vai se movimentar para mexer o corpo com o pessoal daqui de Verlândia. Volto com você no estúdio.